Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre o caso aí do Gugu que não deixou nada para sua companheira. Como assim, Brasil? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo no e-book de informação vários links, sendo que um deles é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. O apresentador Gugu Liberato faleceu no mês de novembro, bem recente, e foi só ler o testamento que a briga familiar se instaurou. As pessoas até brincam que herança é algo que o morto deixa para os vivos ficarem brigando, para eles terem o que fazer. E quando foi lido esse testamento, de toda a herança, 30% ficou para cada um dos três filhos de Gugu e 10% foi dividido aí entre os sobrinhos. Descobriu-se também que ele deixou aí uma pensão vitalícia para sua amada mames, né, no valor de 100 mil reais, queria ser mames do Gugu na sua hora. E essa pensão vitalícia é quem vai ser responsável por dar, vai ser toda a galera aí que ficou com a herança. E a surpresa para principalmente a companheira aí do Gugu é que ela não ficou com nenhuma fatia desse bolo. E aí o bicho começou a pegar. Como assim uma mulher com quem ele teve três filhos não ficou com nada, né? Uns dizem que essa companheira era apenas uma barriga de aluguel, não tinha nenhuma relação íntima matrimonial com o Gugu. Outros falam que sim, tinha, ela tem direito. Enfim, essa é uma questão que será resolvida aí em âmbito judicial, mas estamos aqui para conjecturar, para conversar e refletir sobre isso. Minha opinião é a seguinte, ainda que ela não tenha relação matrimonial com o Gugu, não seja esposa de fato, ela foi mãe dos três filhos dele e está aí com ele há pelo menos 18 anos, já que o menino mais velho aí tem 18, né? Ou seja, ela merecia pelo menos 10% aí, no mínimo, né gente, desse bolo. Gugu deixou uma herança aí de 170 milhões de reais. É um dinheiro que provavelmente nem você, nem eu vamos ganhar na nossa vida inteira de trabalho. É muito dinheiro. Daria para deixar um pouquinho aí com a mãe e seus filhos, ainda que não seja companheira, gente. A Mina ficou com ele durante quase duas décadas. Ela é médica, não exerceu a profissão, escolheu cuidar dos filhos, provavelmente dava um suporte aí para o Gugu, estava com ele inclusive no momento que ele teve o fatídico acidente. Ou seja, por consideração, ele poderia ter deixado aí pelo menos um pouco para ela, tá? Muitas pessoas alegam, isso são boatos, né? Não podemos afirmar nada, não temos provas, não temos evidências. As pessoas falam que Gugu gostava de outra fruta, né? Aí também é uma questão pessoal dele, se gostava ou não, foi sempre muito discreto em relação a isso. E aí essas pessoas falam que ela foi apenas mesmo barriga de aluguel, porque ele não gostava da fruta. Não importa se ele gostava ou não da fruta, isso não muda a minha opinião em relação a ela ter ficado com ele todo esse tempo, ter cuidado dos filhos dele. E se isso for verdade, ela manteve também aí um silêncio sepulcral, né? Ficou quieta, não espunha, né? Pelo menos nunca vi nenhuma exposição dela na mídia. Inclusive agora que eu estou conhecendo ela, depois de tudo isso que aconteceu, ela não aparecia muito, né? Ela era uma pessoa também muito discreta. Assim como o Gugu, em relação à vida pessoal, ele sempre foi muito discreto, né? Porque nunca vi também Gugu com outro homem, assim... Enfim, isso é uma coisa também íntima dele, que se estava ou não com outra pessoa, compete só a ele, gente. A situação dela agora vai ser bem complicada, porque ela vai ter que comprovar que tinha uma relação marital com ele, para depois contestar o testamento. Isso teria sido evitado se ele tivesse sido um pouco justo, né? E ter deixado algo para a mãe dos filhos dele. Tem muita gente que fala assim, ah, mas se está a herança com os filhos, os filhos podem dar algo para ela. Sim, se forem bons filhos, né? Mas é complicado, porque ela não se sente respaldada. E agora ela vai ter que tomar cuidado para que não venha aí pessoas más intencionadas, advogados, urubus, em cima dela também, para que ela seja bem direcionada. Eu dei minha opinião sobre o assunto. E você? O que você acha? Acha que ela merece, não merece, Gugu errou em não ter feito um testamento deixando uma fatiazinha para ela? Ou você acha que ele fez certo mesmo? O testamento é uma coisa muito pessoal e na hora ele fez o que ele achou que devia fazer e tem que ser assim mesmo? Enfim, o que você acha? Eu quero ver comentários aqui embaixo sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto polêmico, é um assunto delicado, cada um vai ter uma visão. É isso aí. Mas a gente está trabalhando com visões diferentes mesmo, com hipóteses, com conjecturas diferentes, para que a gente consiga até refletir sobre nossas próprias questões, né? É importante, se tem algum bem, gente, deixar tudo bonitinho, fazer uma divisão justa, né? Para que depois ninguém fique aí no arranca-rabo. Existem muitos casos de pessoas que depois que morrem, não deixaram as coisas claras, aí a família fica aí toda desunida por besteira. Não, nada, gente, no mundo é mais precioso do que uma família unida, sabe? Dinheiro nenhum compra isso e pode comprar. Às vezes eu fico vendo essas famílias, elas têm muito dinheiro, mas não tem o principal, que é o afeto, sabe? O que adianta você ter milhões e ficar a vida inteira no arranca-rabo, com advogados? Isso adoece a pessoa até. É muito ruim. Então é isso. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, me siga lá nas redes sociais. É isso aí. Um beijão, um beijão bem grande nesse coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!